Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um dia vivendo de Kombi Home pelo Brasil Kombi Vitória está aqui, já acordamos cedo, está todo amarrado Por quê? Decidi Eu ia para a próxima praia que fica a 5km e depois ia daqui pulando até a Barra Grande Vou fazer o contrário, eu vou esticar direto para a Barra Grande hoje Vou ser 20km de estrada totalmente destruída Descei só a bicicleta verde amarrada aqui agora Coloquei a bicicleta amarela lá dentro Olha lá, deixa os moleques passar de moto Dá a bicicleta lá dentro, está vendo? As duas bicicletas amarradas certinho Olha lá, com as RDzinhas E vamos para a Barra Grande, que lá é melhor para vender essas coisas porque aqui está meio complicado E observação, a prancha que eu tentei reformar ontem, que eu achei para a Lolo deu ruim Eu coloquei fibra nela e a fibra derreteu o isopor que ficou molenga Então joguei no lixo também Então partiu, Barra Grande, 20km Primeira pergunta do dia Já sabem Será que a Kombi vai pegar? Meu Deus do céu, Kombi, Kombi, Kombi Preciso encontrar um mecânico Nossa, o jogo está essa daqui Preciso encontrar um Preciso encontrar um mecânico Tá bom, dá para ir Preciso encontrar um mecânico bom no caminho Para tentar resolver esse motor Pegar na primeira Vamos lá Silêncio Não é? Não Primeira não Segunda Na segunda Morreu Ué, estranho? Kombi, Kombi, o que está acontecendo com você? Meia hora depois, pessoal Consegui arrumar Era mau contato na bomba de combustível Agora partimos Barra Grande 20km de estrada Estamos saindo aqui da Praia de Algodões Que praia linda, 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 linda Então vamos lá Bem devagarzinho Porque balança tudo Sem pressa Tanque cheio E graças ao universo Graças a Deus Era só mau contato Na bomba de combustível Amor, fica de olho na casinha Ver se não cai nada Nos primeiros Primeiros buracos, beleza? E a plancha da Lolo está aqui no lixo Tchau, pranchinha A gente vai conseguir uma plancha boa Pra Lolo ainda O que que é isso a ração da geladeira? Tenta saber o que que é Esse blululul Ou será que é dentro da geladeira? É dessa panela Panela? Essa é a panela Pra dar pra Fazer a geladeira Dentro da geladeira? Tem praia com o arroz? A panela vai dar fora Eu acho que você jogava Não tava azedo Não tava não Vamos lá, pessoal Aqui, ó Tô achando que é o guidão Ver se não é o guidão Ralando a geladeira Vou dar uma olhada Ver se não é o guidão Tô achando que é o guidão Vamos sair desse lado aqui, pessoal Vamos pegar a principal Tchau, tchau Praia de Algodões Talvez na volta A gente passa aqui E partiu Península de Maraú Vamos lá Qual que era a nossa ideia, pessoal? Nossa ideia era ir devagarzinho Coisando todas as praias Daqui pra península E mostrando tudo pra vocês Mas como Estamos num feriado agora A gente precisa vender A gente tá sem dinheiro A gente não tá sem dinheiro A gente tá com pouco dinheiro A gente vai esticar Pra Barra Grande Curtir os dois dias Em Barra Grande Que é o feriadão E depois do feriado A gente consegue voltar Com mais tranquilidade Sem pressa Até sair de Maraú A gente toma no Zóio A gente toma no Zóio agora Diretão hoje Porque a gente volta devagarzinho Devagarzinho Entendeu? Então partiu E me falaram Que sentido Barra Grande A estrada tá melhor Vamos ver Vamos ver Sem pressa Para o buraco Nesse cantinho aqui Uma cratera gigante 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 Então aqui é Saquaíra Na volta Os nossos planos de hoje Era vir dormir aqui em Saquaíra Que é a próxima praia Depois Tem outra praia na frente Que é uma península Mas vamos fazer o seguinte Vamos pra Barra Grande mesmo Saquaíra É que hoje é um domingo Né? Porque eu fico fechado Ó Jogaria Mercado Alcubrins de bota Farmácia A cara já da falha Pode matar a disposição Tá vendo? E aqui parece Que daqui pra frente Tá melhor a estrada Hein? Olha aí Que belezinha Me falaram Que até Barra Grande Eu acho que daqui pra frente Vai tá boa Estrada Passaram a máquina Tá boazinha Vamos ver Mas se tivesse todo assim Que bonitinho Que delícia Vou mostrar pessoal Aqui é o posto do Kassanji Aqui tá pra dormir Tem um espaço Pra dormir aqui No posto do Kassanji Agora a gente tá pra frente Passou a entrada Tá pra indicar Kassanji E vamos seguir reto Beleza? Caramba pessoal Aqui deu uma chove Choveu aqui Ó Caramba Sai de igual Barrão Você é doido Cachoeira Será que choveu lá pra baixo? Eu jogaram água Caramba Aqui tá feio Esse pedacinho aqui Panela Atrás de panela Deu uma choveu Choveu aqui pessoal Borracharia Tinha Caramba Amor Tá vestida dela Não Tá balançando a comba Amor Nem minha culpa não Mas tá guiando Com o bebezinho Você é no seu colo Põe na bolsinha ela Você não pega a bolsinha Tá falando não Põe lá dentro da bolsinha E fala pro meu amor Ela gosta Vamos lá pessoal Aqui pessoal Choveu Tomara que é chover Uma cola Caramba Olha aqui Você é doido Como choveu aqui Tá com a depau Nessa caldinha Agora a hora do Balança 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 Toda a casa Parece que a casa Tá solta Meu Deus do céu Sim pessoal Tô sem cinta Aqui não tem perigo Nenhum Não tem nem como Correr aqui Pessoal Ai Deve ter Deve ter cinta Aqui é uma estrada De terra Sim Deve estar com cinto Sim Mas Tá muito quente E qualquer coisa Tem que sair Correndo da comba Lembra Que tá ficando cheio Então tenha paciência Pega leve Sem mimimi Por favor Eu tô aqui estressado Que nem eu falo pra Michelle Ainda bem que quando eu era criança Adolescente Sempre gostei de jogar Campo minado Isso daqui é como se fosse Um campo minado Tem que ter uma Intuição rápida Vou pra cá Pra lá Onde tem menos buraco Onde pode ter uma mina Entendeu? Ai Peguei caminho errado Vou jogar pra cá Mas peguei errado Porque aqui vai ter Com o CDP Errado não foi Eu fui o melhor Aqui tem um buraco Tem que jogar pra cá E tem que olhar Ver se não vem carro Pra fechar E assim vai indo Pessoal É aventura Recanto da Lagoa Aqui nessa Lagoa Vamos lá Qual que foi a determinação Vamos chegar em Barra Grande E aí pessoal Eu podia mostrar Toda a estrada Pra vocês Mas ia ser Ficar muito longa A gravação E é mais ou menos assim Tá vendo? É buraco Atrás de buraco Panela Atrás de panela Vou jogar pra cá Na contramão Que é a melhor Descobrinha Espera E não tem muito O que fazer Você tem que encontrar Um lugar Menos pior Pra passar Tá vendo? E pra ajudar Deixa eu ver Opa E agora Tem que jogar Pra outra pista Porque tá vindo Um carro lá Então eu jogo Pra minha mão certa E vamos encarar Os buracos E aqui eu tô em segunda Vamos lá É isso aí pessoal Não vamos ficar mostrando tudo em casa Vamos ver só o Roger Reclamando Ai meu Deus do céu Ai 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 Vamos Até o próximo B.O. Olha aqui pessoal Mais um parque Barro Que choveu por aqui Ainda bem que secou Tô em segundinha Olha isso aqui E o foda que o barro pessoal Você não consegue saber o tamanho dos buracos Entendeu? Isso que ferra Daí ficam as barreiras Tampas as panelas Você não sabe se a panela é É funda Se é rasa Aquecer deve ser funda Entendeu? Olha o barro Olha isso aqui Nossa gente Tá feio Que negócio Caraca Olha isso Aí você perdeu o stories Aqui tava bom Fazer stories Entendeu? Aí dá mais É só um trechinho Ali já melhora nada Mas não derrapou Tá de boa Não tá de boa A raça não Mas ó Tá tenso Caraca Uhul Vamos levar um pouquinho pra cá E pra ajudar Meu piso tá furado E meu pé vai ficar preto De lama Esse pedacinho tá feio Pessoal Sinceramente Esse pedacinho Tá terrível Olha Aqui tá feio Onde fomos nos enfiar Mas espero que seja bonita As praias aqui De Barra Grande Que todo mundo fale Tomara que eu não criei Muita expectativa Ai pessoal 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 Já passamos O farol de Itaipu A Itaipu de fora Barra Grande Ai Itaipu de dentro Ah Entra aqui agora Então vamos Entrar pra Barra Grande Itaipu de dentro Um campinho Vamos ver Estrada pra Barra Grande Trilhão Nossa Tem um trilhão Aqui Agora aqui Que fala Que areião Aqui que é tenso Pessoal Que areia solta Essas coisas Aqui que é tola E isso vão ser Praticamente Sete quilômetros Tá vendo amor Aqui que o bicho pega Sete quilômetros Dessa estrada horrível É aqui que os empresários Não querem Que eles arrumam Porque os turistas Gostam de andar aqui Com os carros Quatro por quatro Desviando assim Tá vendo Tá vendo aqui Que fica divertida Essa entrada Pra quem tem um carro Quatro por quatro Não pra gente Caraca Que areia E a raninha Pessoal Tá desesperada Aqui É barra grande Só casão também Olha os condomínio Olha os casonas Caraca Me falaram aqui Me falaram aqui Pessoal Aqui futuramente Estão querendo Comprar um pedágio Ó Isso aqui é o que? Obra da construção Escritório de pedágio Tá vendo? Eles estão querendo Comprar um pedágio Colocar um pedágio Pra entrar em barra grande Pra quem vem de carro Pagar uma taxa ambiental Mas por enquanto Não foi aprovado Futuramente Pode ser aprovado Doideira né? Aqui eles querem Que seja um lugar Exclusivo Olha Caraca Como tá feio aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Tá feio hein pessoal Olha aqui Aqui que é esse de Aqui que é esse de água E o pessoal não quer tirar Porque os turistas gostam De subir e descer aqui Tá vendo? Aqui tá vendo? Uhul Uhul Mas tá vendo aquele buraco lá Vamos dar histórias amor Histórias Tá bom calma Que eu tô tirando Tá vendo? Aqui que vocês gostam De vir com carro 4x4 E ficar Não dá não Tô seguindo a rota dos carros Olha aí pessoal Estou na caia Não fica aqui Não fica gravadinho também É aqui pessoal Que os turistas gostam De passar Que eles não esqueçam E deixa assim como tá Essas valetas Aqui eles podiam muito bem Arrumar, calçar Mas eles deixam isso aqui De propósito Pra dificultar Para as pessoas Com o carro mais simples Chegar Olha Minha combina é guerreira Caraca Que dano Mas é melhor Que os buracos lá Caraca Que doideira Caraca Que doido Caraca Aqui o buracão vai Seja bem vindo A barra grande Tá canepada Essa colvinha Roger Ainda bem que choveu Pessoal Isso aqui seco Acho que vai ser Tá aí por de fora Mais tarde Vamos para a barra grande Tá canepada Essa colvinha Roger Que doido Será que até a barra grande Assim Ai tiozinho Não seja tartaruga Tiozinho Vai tiozinho Você tem um jipe Cara Taca né pó Nesse jipinho Cara Fez para esse cara Passar Esse cara está Muito devagar Vai Vamos lá E olha lá pessoal Encontramos o Nutella Do jipe de novo Por que esses Esses donos do jipe Estão todos do nutella O jipe era um carro Tão guerreiro Agora tem que ir bem Devagarzinho Porque o nutella Do jipe Ele está ali Que nem uma tartaruga Na frente Vou te dar uma maneiradinha Para o nutella Do jipe passar Vai Estica Tem um jipe Fio Vai Taca né pó Nesse jipinho Nutella Meu Deus do céu O cara tem um jipe Ah claro Que é um renegade Olha lá Olha que lerdeza Olha o medo Mas falando sério Também Kombi melhor que jipe Só comenta aí Vai nutella Vai nutella Pessoal Até a gopro Apifor Já vou tentar Passar esse uro nutella É isso aí Uno novo Se fosse o uno antigo Seria bom Mas GoProzinho não aguentam não Pessoal Até a gopro Deu pane Eu acho que aqui Já deve ser barra grande Olha Olha o jipe Que massa E aí Sei lá o que estou falando aqui Me tornei doido Estou chegando Em barra grande Cara que massa Nunca imaginei Que eu ia conseguir chegar aqui Quase que desisti Mas estamos na estrada Para se aventurar É isso aí Barra grande Pessoal Travando Amor Onde nós estamos No mercado E o preço daqui Pessoal Botaram medo na gente Se isolar Porque o preço é muito caro Das coisas Leva de longe Hoje aqui O preço está mais barato Que no outro lugar Está mais barato Que tacaré É que nojo Quieto Você é de cocô Você é cocô Não é chocolate É nada É cocô Não é chocolate É pessoal Doideira né E Que estrada A gopro bugou Bugou a gopro Não está gravando mais Por causa do calor Esquentou Tem que esperar ela Carregar Respirar Tomar uma hora Tomar Conseguir fazer um steak Bacana da estrada Foi tenso hein Vai pegar de lá Da entrada Para a barra 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 Grande Foi tenso Estrada de areia Sobe e desce Sobe e desce Eu até senti Que a combina ficou Um pouquinho fraca Mas deve ser por causa Da areia Que esforça mais Sei lá E bem na entrada Pessoal Da Vila de Barra Grande Tem um Hipermercado Que tem muita coisa Que eu achei Bacana o preço Aqui Um preço normal Entendeu Nada de tão Estratosferos Olha Bem grandão Bastante variedade E vamos lá pessoal Pegar a estrada Agora a gente vai entrar Na península Na vila de Barra Grande Que doideira Estou até com o peito doendo Acredita? Olha aqui Fez um pouco Olha lá Olha lá Olha lá E olha aqui pessoal A situação da Kombi Guerreira Bichinha Meu Deus do céu Toda suja Lá dentro Está uma zona Está uma zona Ali está a entrada Vila de Barra Grande E o mercado Que eu falei Esse aqui O varejão Atacado e varejo Preço bom Combinha foi guerreira Top Top Agora vamos passar Graças a nossas vendas Lá na Algodões A gente vendeu 150 reais A gente vai conseguir Passar a compra de hoje A gente não pode passar disso E vamos fazer muito mais dinheiro Aqui em Barra Grande Amor O nosso dinheiro acabou de novo 180 deu mercado A gente vai vender Vai vender Olha pessoal Até meu peito está doendo Não acredita? Eu acho que é Não sei lá O que é Olha Está tendo a linha de baixo Espera a linha Que estrada Que dó da Kombi Agora em pensar Tem que voltar Esses 40 quilômetros De novo Meu Deus Eu até sono Agora a gente está aqui Sentado no mercado Por enquanto Vamos respirar Falou Daí que a gente entra Falta 2 quilômetros Para a Barra Grande Já está no portal Tirar a foto Para a Kombi lá na porta Tirar a foto no portal E já era E a GoPro está lá carregando Que a bichinha não aguentou não Nem a GoPro aguentou Pessoal Agora Tomara que a GoPro Não ensine Agora a pergunta importante Será que depois Dessa estrada doida Como vai pegar? Será que ela está afim De seguir em viagem? Vamos ver Deixa eu ver seu pé Rapaz Que foi intenso Vamos ver Vai Kombi Pega na primeira Vitória top Compartimos Vamos lá pessoal Vamos lá Iniciar Eu vou diretamente Para o pier de Barra Grande Direção Norte Na estrada Barra Grande E me falaram Que aqui é bem assim mesmo Não tem nada de asfalto Tentei gravar com a GoPro Tentei gravar com a GoPro Mas a GoPro está meio apugada Direita na rua Maraú Vamos tentar chegar no pier E aqui é um pouquinho Barra Grande Barra Grande é tudo areia Tem que entrar aqui Vamos usar toalha de areia Tá vendo? Tá vendo? Com a via tração traseira passa direta Mas aqui tem que estar bom Olha Sombrinha Maraú Tá vazio também E aqui não pode parar Que doideira Proibir de sancionar E falaram que aqui Beirando o pier Que tem um centrinho comercial Tudo Que bonitinho Tentei fazer gravação Com a GoPro Mas a GoPro Está aposentada Eu vou lá para o Atracadouro A porta Nossa A gente fechou aquela rua Que eu tenho que descer reto aqui Ah então aqui Atracadouro E vooções turísticas E vamos ficar por aqui Então amor Grava um pouquinho pra mim Nossa Que nem o lugar pode parar Mas está tudo parado Que doideira Aqui pessoal, aqui nada pode parar Mas tá todo mundo parado Não acho uma vaguinha aqui Vou tirar para trás do caminhão Pode ligar amor Pessoal, a GoPro continua travada aqui Vou deixar dar uma carga, ela começa a gravar, já desliga, não tem jeito não Vou tentar mostrar as primeiras impressões de barra grande pelo celular mesmo Fazer o que né Ai meu Deus do céu, imagina o GoPro apifar aqui Tá tenso pessoal Acho que é fácil, doideira Vai viajar sem grana Vai rodar o Brasil sem grana Vai, críticas, críticas, críticas E pouca ajuda Mas foco foi determinação A escolha foi minha E pessoal, e quando eu chego na cidade A primeira coisa que eu vou procurando é um bom lugar para parar Ali ó Naquele cantinho ali, dá para parar Onde está aquele carro branco Esse momento do Vila Gambol está fechado, parece ser uma tomadinha ali Aqui é proibido parar Aqui é tudo táxi Aqui tem a Praca, que é proibido Que foi vida? Estou tentando achar um lugar mais seguro de parar Com tomada Estou perdido E aqui nesse canto de cá Seria um bom lugar para parar Mas Aqui é tudo ponto de táxi Esse canto aqui Aqui é proibido estacionar Aqui seria o Ponte para parar Mas Táxi Táxi E vamos pegar aqui ó Aqui é o Pier Vamos ver como que é a pegada do rio Aqui seria top parar Mas tudo E Boulevard da Barra Seja bem-vindo Welcome Aqui é Boulevard da Barra Amor Vamos entrar por aqui? Aqui tem sombra, vida Aqui, olha Olha que bonito Proibido estacionar Caraco Seja educado Buffet de quilo Meu Deus do céu Um dia eu vou ter grana Um buffet Esse daqui deve ser caríssimo Aqui em Barra Grande Meu Deus do céu Ah, vamos ali pro Pier Tomar um sorvete de um real Né, vida? Descansar um pouquinho Tomar um ar Aqui é espaço de escuna Bonito, hein? E aqui tem uma sombrinha gostosa Vamos lá Vem, Rana Isso, vamos andando também Vai andando um pouquinho, fogada Vamos lá Não pega ela, Lolo Vem pequena Olha lá, amor Amor, a Rana, amor Mori um pé do outro, vida Vem nada, amor Vem, Rana Chama e deixa eu tomar conta da Rana Vai Vem, Rana A pessoa vai dar uma bicuda na Rana Vai que não gosta Já Que a Rana A Rana não conhece muitas pessoas Ela acha que todo mundo é bonzinho Que nem a gente Olha Maria De Firmino Mapa turístico Olha Campinho Sapinho Olha que massa Olha Vamos lá Chegar aqui no Pier Boteco do Pier Receitas De Maria A Michelle tá lá Camamodventures Saída de hora em hora Turismo náutico Camamodventures Olha que interessante Aqui não tem ninguém Medeiro de artesanato Aqui que é o Pier Cusada Banquinho 50% de desconto A Michelle vê 50% de desconto Eu vim louco aqui Aê Aqui é o Pier De embarque Desembarque Ah Olha que massa Aqui é o Pier Cubo de mestre E aqui as praias 20 reais Meia Tem alguma coisa De fazer com a taxa ambiental Aqui ó Nossa Olha a água Top hein Ó Bonito hein Olha Top hein Uma outra informação Pessoal Acabei de ver aqui Na entrada do Pier Quando você entra de barco Aqui você paga uma Como dizer Uma taxa ambiental De 20 reais por pessoa Pedido amor Se você vir de barco pra cá Você paga 20 reais por pessoa Então se eu pegar um barco Daqui Pra Camamu Pra sair Eu vou pagar tipo 35 reais pra vir pra cá Ou 40 reais E mais a taxa ambiental Doideira E meia é 10 Que é Criança que tem 5 anos não paga E acima de 60 anos Paga 10 Que é meia 20 reais a taxa ambiental E é o que eu mostrei pra vocês Lá na entrada Da cidade Que estão querendo plantar um pedágio Que vai cobrar a taxa ambiental Daqui na ilha Taxa de manutenção Da península né Doideira né Qual que é a semelhança Do Sorria Você está em Caraíba Você que já foi pra Caraíba Então pessoal A gente tá andando aqui no centro por enquanto Essa câmera tá muito doida Muito doida Muito doida Não vou mostrar pra vocês Barra Grande Possivelmente nesse episódio Né vida A gente não vai mostrar hoje né Hoje vai ser mais administrado A gente vai ter que achar um lugar seguro Para a Kombi Hoje a gente está cansado E é bem bacana E uma observação Hoje é um domingo Praticamente véspera de feriado Era pra estar lotado aqui Conversando O que você quer Lolo? O que você quer? Ah a Lolo tá com a cachorrinha aqui ó Tá rana linda E por que tá vazio aqui Barra Grande Todo mundo tá pra praia Todo mundo fazendo pra sair de barco Todo mundo tá fazendo pra sair de quadriciclo E no finalzinho da tarde Vem todo mundo pra cá Então a gente vai montar nossa barraquinha Pra venda ali Tem tomada Tem tudo É isso aí pessoal Então vamos voltar pra Kombi A gente tem que organizar a Kombi toda né amor Tá uma bagunça Tá um caos Tem que achar um lugar pleno Pra parar aquela Kombi A gente tem que achar lugar pra banho Nossa Tem muita coisa a fazer ainda Então vamos lá Até daqui a pouco Amor Lolo O que a gente ganhou? Olha aqui Um seguidor meu pessoal Fiquei conversando aqui Ele vende artesanato aqui em Maraú Olha aqui E tem um monte de coisa Ele pode trabalhar com artesanato Ó Os enfeites Já a gente vai Espera Umas cestinhas de enfeite ó Tudo novinha Os porta Cerveja E uma sacola de bolinha de fio ó Caraca É bom vender hoje Bora aqui na feira E mais tarde pessoal A gente vai montar aqui ó Aqui que o pessoal vende artesanato Achar um cantinho aqui E montar uma lojinha aqui Agora ele foi buscar Aqueles enfeites ali ó Ele falou que tem mais 10 lá Ele vai trazer pra gente Desse daqui E eu vou fazer uma arte Segura tudo na compra Pra vender Caraca Nada é por acaso Doideira hein amor Que doido Aí gente ó Ganhamos alguns artesanatos Pra gente poder Vender na nossa lojinha O mozão tá limpando aí né amor E aí amor Se a tela apagar Você me avisa Olha aí Não pode ficar preta a tela não Que travou tá Tá O que que você achou da lojinha amor Ou do que a gente ganhou E o melhor que é artesanato Dicas Que ele vendeu muito aqui Ganhou muito dinheiro aqui Agora ele tá trabalhando fixo Ele deu outras dicas O que que ele tava explicando Que aqui em Barra Grande Vem muito barão Quem tem muito dinheiro Amor E uma dica de venda Não venda barato Porque eles não compram Se a correntinha nossa é É 10 reais A gente vende por 30 Que é que eles valem isso Se o cordão é 50 Vende por 100 E nunca preço redondo Se é 50 Vende por 65 Se a pessoa chorar Você cai a 50 E nunca dá desconto na peça Sempre dá brinde Ah Quanto que é o correntinha Ah essa aqui é 65 E você tá falando alto né Ah E você tá falando alto né É por causa da gravação Entendeu Como funciona Ah tá bom E calma aí amor E entendeu Eu tava explicando É porque tá só amor Ah sim Vou ficar mais longe tá Ah daí não pega o áudio Mas não quero ficar no sol não Tá muito quente aí Então Então pessoal Você não quer ficar no sol não E daí Tá Dá amor Meu Deus me ajuda vida Ai amor Tá quente o sol Eu tô aqui no sol Torrando Limpando tudo Ah mas eu não quero ficar no sol não Tá bom Cara o melhor que As bolinhas Dicas de venda Vende caro E nunca preço 100 reais Tipo a gente vende por 10 reais Por serinha A gente tem que vender 15 Por chorar chegar a 10 E é massa Tô falando aqui com o pessoal do YouTube Gente que hoje Muito grato Você pôr os artesanatos E o melhor com o artesanato As dicas que você me deu de venda agora Cara A gente tá aprendendo a vender ainda Gratidão cara Você quer aparecer ou você prefere não aparecer? Vamos aparecer Vamos aparecer Vem cá pessoal Seguidor Seguidor Quem é você Se apresenta Ney Rocha Ney Rocha Ela é sei lá de montanha né Montanha de Cristo Santo E agora tá aqui há 4 anos né 4 anos Ele que deu esses artesanatos pra gente Você tá por muito tempo com o artesanato né E tava lá parado Você não trabalha mais E doou pra gente Exatamente Já vai ajudar no abastimento da Kombi E o melhor que é o artesanato As dicas que você me deu de venda cara Isso Nunca ninguém chegou e me falou Nunca me deu a dica Voltamos aí E outra coisa Fica a dica aí Quando o Roger chegar na sua cidade Dê seu suporte Esse apoio pra ele Porque esse cara Nota mil viu Segue aí Valeu Gratidão Aí pessoal Aqui é uma praça Achei de doce Sabe por que coisa bonitinha? Tem pula-pula Piscina de bolinha Lá embaixo E aqui tem a feirinha de artesanato A gente vai vir montar aqui também Primeiro a gente vai garantir o banho Aqui tem banho? Não Aqui é artesanato Boa noite Boa noite Aqui tem banho Beleza Vou lá garantir o banho Depois eu volto aí Vou lá no poço Eu posso garantir um banho Se não Até mais tarde Olá tudo bom? Boa noite Tudo bom? Caraca Olha essa banca cheia Caraca A banca deve ter acabado É até presente Olá tudo bom? Olá Olá tudo bom? Olha que massa E aqui é a feira de artesanato Pessoal Pede rolada Olha que massa Olha que bonitinha Muita coisa Vamos lá amor Garantir o banho É amor Então pessoal Foi uma correria doida Fui Hanna Hoje foi tenso 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 A gente acabou de tomar banho E Pega a Hanna Lolo Traz ela pra cá Traz pra cá ela Que vem aqui no clarinho Lá pra dar pra usada E vou finalizar o vídeo por aqui Porque a minha ideia era Era montar em artesanato Vender com o dia bom de venda Mas já tá quebrado 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 Me chato terminando de cozinhar E hoje é dia de live Então é isso aí pessoal Amanhã a gente vai desbravar Aqui Barra Grande Mostrar as praias Como funciona E uma coisa interessante Que não tem asfalto Tudo areia Muito doido Amanhã eu mostro mais pra vocês Então até o próximo episódio É pessoal Aí o Roger foi lá Ficar com o Colô Lá num parquinho Enquanto eu tô fazendo Aqui a juta da gente Vamos voltar um pouco A ver O arrejinho Tá vendo É meio espuma E o feijão Que tava seca Eu que tava seca Que choveu No ano passado E é isso pessoal Nossa hoje Tem um dia muito Muito cansativo Cansativo pra caramba O Roger também Coitado viu É uma luta E ele dirige muito bem Ele é um guerreiro Então tipo assim Parabéns pro Roger Pelo dia de hoje Porque cara Foi Uma luta Chegar até aqui Mas conseguimos Graças a Deus E amanhã Porque tá vendendo Alguma coisa Hoje não vou montar Porque tá Sei lá Tchau gente E amanhã 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 E amanhã